Márcio Rodrigo, final de semana na correria, mas trazendo aqui pra Guarapuava dois títulos, um estadual e um também nacional. Eu gostaria que você falasse pra nós, a gente tem essa alegria, a gente como assistiu na primeira vez, na primeiro ano na frente da banda, já com vários títulos, que é o nacional e também estadual. É, Alencar, então a gente com três anos e meio aí na frente da banda, a gente já conseguiu trazer dois títulos nacionais, né, dois títulos paranaenses, mais dois interestaduais, então a gente vem numa luta muito grande, trabalhando forte, firme sempre. E posso te dizer o seguinte, esse concurso desse ano foi atípico, que a gente participou de dois concursos, um num dia e outro em outro dia, nós estávamos muito cansados no concurso de domingo, mas o esforço de todos, o empenho de todos fez com que a gente conseguisse trazer esses dois títulos pra Guarapuava. O de sábado é o Sinfaban, um concurso interestadual que rege Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o nacional que a gente foi em Farroupilhas, lá no Rio Grande do Sul, também que a gente conseguiu trazer. E a gente teve a alegria do pessoal da banda, que é a alegria, porque a gente foi falar um pouco, porque antes de três anos atrás, a banda podia ter acabado em Guarapuava. Gente, o senhor assumiu, a gente pegou firme, hoje a banda já está o que sinta de referência, esse é o caminho nacional, né? Isso, a gente, graças a Deus, conseguiu com o esforço, com todo o trabalho, reerguer novamente a nossa banda, em conjunto com a prefeitura, com o nosso prefeito, com a nossa secretária, e a gente conseguiu fazer ótimos investimentos e hoje está aparecendo os fluxos. Wesley, gostaria que você falasse desse final de semana aí, correria, e a gente trazendo dois troféus pra Guarapuava. Olha, foi uma emoção muito grande, na verdade, todo mundo sofreu pelo cansaço, pelo calor que foi aquele lugar, né, que estava muito quente, mas valeu a pena, tudo valeu a pena, valeu a pena o esforço, valeu a pena o choro, valeu a pena o xingão, e no fim de tudo nós somos vitoriosos. Mais um título pra Guarapuava. E também, hoje, consagrando, já bicampeão, né, sábado levaram um título já na correria, já pegaram hoje pra pegar o nosso sinal. Um último mensagem de agradecimento pra banda aí hoje? Bom, na verdade, a minha última mensagem é que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, pois um dia a gente sempre vai conseguir alcançar lá, e é o que eu faço pra todo mundo hoje.